E aí seus curiosos, hoje vamos mostrar quanto ganha o canal Marco aqui no YouTube. Vídeo sugerido pela estação Roblox, é um canal de ilustração bem interessante. O canal postou até o momento 76 vídeos, está atualmente com 462 mil inscritos. Foi criado dia 20 de abril de 2017, publica vídeos na categoria Filmes. O vídeo mais recente foi postado há 2 dias atrás, 565 mil visualizações. Whindersson Nunes, o dia em que eu assisti Invocação do Mal 2, Animação, é o título deste vídeo. Já o vídeo mais assistido foi postado há 2 meses atrás, 6 milhões e 300 mil visualizações. Whindersson Nunes, Mercado, Animação, é o título deste vídeo. Já o primeiro vídeo foi postado há 2 anos atrás, 15 mil visualizações. Fábrica de Frangos, Animação, é o título do primeiro vídeo postado. Agora vamos falar das visualizações, que estão diretamente relacionadas com os ganhos do canal. Atingiu até o momento mais de 41 milhões de visualizações. Sendo que somente nos últimos 30 dias, teve mais de 17 milhões. Após essas informações, podemos ir para o assunto mais curioso deste vídeo. Quanto ganha, Maico? Lembrando que os valores apresentados aqui são gerados por meio dos anúncios mostrados durante a reprodução dos vídeos. E não estamos considerando outras fontes de renda do youtuber. Mas antes de matar a sua curiosidade, se inscreva aqui no canal e ative todas as notificações. Assim você não perde nenhum vídeo novo postado. O canal fatura entre 4.300 até 68.100 dólares por mês. Lembrando que esta receita pode variar de acordo com vários fatores. Por isso, para os cálculos, vamos usar o valor mínimo estimado. Usando a atual cotação do dólar, o canal fatura no mínimo 23.005 pila por mês. Já se projetarmos este valor para um ano, os ganhos devem chegar a mais de 276 mil reais. E aí, seus curiosos, o que vocês acharam dos ganhos do canal? Comentem ali embaixo que a opinião de vocês é muito importante para a gente. E não esqueça, curioso que é curioso, se inscreve no canal, deixa aquele like esperto e compartilha os nossos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!